Música Ei, 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 Mael O demorado é cristão Seu presidente é o que desperta o nome é Mael Pela família e pela nação Ei, 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 Brasil O demorado é cristão Seu presidente é o que desperta o nome é Mael Se derramou a servir a um lugar Se o Brasil é terra, a terra é só cantar Mas é preciso ter que escolher O que plantamos é o que vamos escolher Ei, 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 Mael O demorado é cristão Seu presidente é o que desperta o nome é Mael Pela família e pela nação Ei, 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 Brasil O demorado é cristão Seu presidente é o que desperta o nome é Mael Se derramou a servir a um lugar Se o Brasil é terra, a terra é só cantar Mas é preciso ter que escolher O que plantamos é o que desperta o nome é Mael Pela família e pela família e pela nação Se derramou a servir a um lugar Se o Brasil é terra, a terra é só cantar Mas é preciso ter que escolher O que plantamos é o que vamos escolher O que plantamos é o que vamos escolher O que levantamos é o que achamos Tchau, tchau.